Fala pessoal! Se você ainda tem alguma dúvida sobre marcação de horários, vou tirar todas agora! Bom, primeiro baixe o app da Alfa. Se já tiver, certifique-se de que esteja atualizado. Agora é só abrir o app e selecionar a sua unidade. Depois, aperte no ícone Área do Aluno para fazer o login com o seu CPF. Se você quiser agendar uma aula coletiva, basta tocar no ícone Horários na barra inferior. Ah, lembre-se, as aulas só começam a ser reservadas no dia que ocorrem e a partir de duas horas antes do horário desejado. Para efetuar a reserva, basta apertar no círculo ao lado direito da aula. Após ter sido efetuada, toque no ícone Home e depois em Reservar Horários. Nessa parte, você vai poder selecionar o horário do seu acesso à academia. Feito a reserva, isto vai gerar um QR Code, que é o seu ingresso. Para acessá-lo, basta clicar em Liberar Catraca na sua tela inicial e apresentar na recepção. Caso você vá apenas para treinar na área da musculação e aeróbico, precisará seguir apenas os passos para reservar o horário de acesso, gerando o seu QR Code. Tirei as suas dúvidas? Espero que sim! Se tiver ficado alguma, é só perguntar. Bom treino, galera! E não esquece da máscara, hein?